No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês a minha experiência com algumas opções de hidratantes faciais que tem feito parte da minha rotina. Outros até já uso faz um tempinho, inclusive sempre estou compartilhando o uso de alguns desses aqui lá pelos stories. E estava devendo esse resumão aqui pra vocês. Sem muita enrolação, vou começar falando de uma opção que dentre os que estão aqui foi a primeira que eu comecei a usar. Eu estou falando do novo Bepantol Derma Toxic, uma pomada super conhecida entre nós que virou hidratante facial, hidratante pra todas as áreas secas do corpo. Atua hidratando e nutrindo a pele e agora veio nessa nova textura, mantendo-se a fórmula. A única coisa que mudou segundo a marca foi a questão da textura e acabamento na pele. A pomadinha tradicional, antiga, muitas de nós sabemos que tinha uma ótima atuação quanto a hidratar a pele, a regenerar a camada ressecada. Porém, ela era bem grudenta, bem densa e na minha opinião tinha uma fragrância que dava muito incômodo. Era uma fragrância característica da pomada, inclusive essa versão ainda existe no mercado, ainda está à venda. E realmente a sua textura está bem diferente. Está com uma textura mais leve, mais fluida se comparado ao anterior e o acabamento também está bem mais seco. Inclusive, devido a essa textura e acabamento, eles incluíram na chamada principal a questão de poder ser utilizado como pré-maquiagem. Testei muitas vezes dessa forma, tem vídeos lá no Instagram onde eu mostrei pra vocês, assim como aqui no YouTube. E o seu resultado, na minha opinião, foi bem satisfatório, deixando o aspecto da pele hidratada, principalmente quando se combinado à base de mate. E segurou a maquiagem assim como já segurava alguns outros hidratantes que eu usava anteriormente. Eu vou dar uma lida só pra ficar aqui como de informação. É um hidratante intenso de toque seco, pode ser utilizado no rosto, pescoço, regiões tatuadas e micropigmentadas, pós-sol, nas mãos, áreas ressecadas, unhas e cutículas e áreas depiladas. Contém dexapantenol e é livre de perfume, corantes e parabenos. Diz que penetra profundamente nas camadas da pele, garante hidratação e restauração, preservando a água da pele. Diz aqui que é pra pele normal a seca, mas na minha opinião ele pode ser utilizado em todos os tipos de pele. Ele é um creme branco bem leve, conforme você vai espalhando você sente ele até um pouquinho mais denso. Ele vai formando uma camada, uma textura um pouquinho esbranquiçada, um pouquinho só mais densa. Mas conforme você espalha a pele vai absorvendo e você sente já aquele toque hidratante. Não fica 100% seco, mas sim, fica mais confortável, fica mais sequinho que o tradicional. Na minha pele ele atua hidratando muito bem. Confesso que eu tenho áreas mais específicas, o qual eu uso com mais frequência. Que é a pele do rosto, nas vezes o qual eu uso como pré-maquiagem. Na área das mãos, é uma área que eu tenho bem ressecada devido à alergia. Então sempre estou usando os hidratantes que eu tenho aqui. É uma opção e atua muito bem, deixa a pele aveludada, a pele mais nutrida. E outra área que eu gosto bastante, vez ou outra eu estou usando antes de dormir, que é na área dos lábios. No dia seguinte a sensação de lábio regenerado é muito bacana, é muito boa. Na hora que aplica não fica gosmenta, você não tem a sensação de estar aplicando uma pomada. Então nessas áreas, o qual eu mais uso, eu vejo o resultado de regeneração, hidratação e nutrição. O valor dele médio, inclusive o valor que eu paguei quando comprei, é de R$35,90. Não é tão barato, também não é tão salgado. Ele não encareceu tanto comparado a alguns anos atrás. Na época do tradicional já estava chegando nesse precinho aí, quando ficou famoso. Mas sim, não é tão barato se for considerar uma pomada de 30 gramas. O próximo hidratante que eu testei, e também é uma opção que, ao meu ver, se assemelha com Bepotoderma, no quesito textura e acabamento. Ele faz parte de uma novidade aí do mercado, que é o gel hidratante facial da Protex. Falei sobre ele por aqui, mas de uma forma bem breve. Ele é em bisnaguinha, tem 50ml de produto. Diz que é um hidratante diário, fórmula com textura leve, não obstrui esporos e é pra todos os tipos de pele. Diz que foi desenvolvido por especialistas da pele pra hidratar e protegê-la. Sua fórmula em gel, não oleosa e de textura leve, hidrata a pele sem obstruir os poros, ajudando a prevenir de imperfeições futuras. E basicamente é isso. Não chega a ser bem gel. É um creme leve, branquinho. Vocês estão vendo que tá escorrendo aqui um pouco devagar. Ele tem uma textura diferenciada. Lembra um pouco o Serum, Prime. Esse já tem fragrância. Fragrância refrescante, suave ao mesmo tempo. Eu tava até fazendo a comparação entre ele e o Bepantol. Ele, você sente uma refrescância gostosa. Tipo um geladinho e eu senti uma refrescância bem gostosa na pele. Também fiz a aplicação pra vocês verem a atuação na minha pele. Também já testei como pré-maquiagem e ajuda a mesma forma como o hidratante do Bepantol. Essa versão aqui eu recebi da marca, assim como os sabonetes faciais. Mas pelas pesquisas que eu vi, pelos drogarizões onde eu passei, tá na faixa de preço de R$29,90. Depende muito da drogaria, mas tá nessa faixa de preço. Sim, ele tem acabamento sequinho na pele, mas ao toque eu sinto ele mais na pele do que o Bepantol Derma. Inclusive estou com ambos aqui na minha pele. Desse lado a versão da Protex e desse lado o Bepantol Derma. Eu consigo ver um vício mais intenso desse lado aqui que eu apliquei o Protex. Na minha pele eles atuaram bem nesse quesito de absorver, de proporcionar hidratação e sem gerar desconforto. Principalmente na correria do dia a dia, não senti desconforto e muito pelo contrário tiveram resultado positivo comigo. Outra versão que eu tenho testado, essa é bem recente, tenho compartilhado inclusive lá nas minhas rotinas noturnas com vocês nos stories. Que são as versões faciais do Revitalift da L'Oreal. Estou aqui com Revitalift Diurno FS18 e Revitalift Creme Noturno. Preciso fazer esse vídeo para esclarecer algumas informações. Ele tem a tampinha vermelha, é um produto específico como antirrugas e ao invés de ácido hialurônico ele tem pró-retinol A. E daí que toda vez que eu mostro, inclusive eu esqueço de comentar sobre esse detalhe, muitas meninas novinhas, novinhas que eu digo de 19, 20, 22, ficam me perguntando sobre o uso desse produto, querendo comprar. E eu até dou um pausa falando, não gente, não confundam. Esses cremes aqui em específico da tampinha vermelha são antirrugas e eu recebi da Drogaria São Paulo, Drogaria Pachico. Confesso que testei esses cremes por pura curiosidade e muita pressão de algumas meninas que acompanham lá nos stories e viram quando eu mostrei o produtinho. Por quê? Eu já vou explicar. Diferente da tampinha cinza e da tampinha azul, esse daqui é específico para quem tem entre 40 e 50 anos. Ação antirrugas, mas firmeza, idade 40, 50 anos. Vocês estão vendo marcado aqui? Eu vou contar para vocês a minha experiência de uma curiosa para contar detalhes sobre o produto, mas deixando bem claro que ele não seria um produto específico para a minha pele. Ainda não estou nos 40, estou caminhando, 34. Mas assim, a sua ação não será 100% no tipo de pele como a minha, devido a sua ação específica para peles dessa idade, que de fato costumam ter um pouco mais de ruga, a pele pede um pouco mais desse ativo, componente que o tem. Mas fica aqui a cargo de informação, caso você esteja procurando esse tipo de produto. Dos dois, o que eu mais usei foi o noturno. O diurno eu quase não usei, já vou explicar para vocês. Vou começar até por ele. Diz aqui, creme diurno, antirrugas mais firmeza, FPS 18, pró-retinol A, mais fibroelastil. Ação intensa, 49 gramas de produto. O pró-retinol A é um poderoso ativo antirrugas que estimula a renovação celular. Rugas ainda mais profundas são visivelmente suavizadas e a pele tem a sua aparência uniformizada. Combate com a eficácia e os raios responsáveis pelo envelhecimento prematuro da pele, além de prevenir manchas solares. Resultado, imediatamente pele mais macia, nutrida, dia após dia pele mais firme, pele com contorno do rosto mais definido e após 4 semanas rugas são reduzidas. Sua pele rejuvenescida. Eu tenho marquinhas de expressão, mas ainda não tenho rugas, principalmente profundas, para que pudesse observar essa ação do produto. A fragrância dele é de um creme suave também, bem gostoso, mas é bem característico dos cremes da L'Oreal. Tem uma textura cremosa bem firme, o pote é de cerâmica bem durinho, não chega a ser tão densa, mas é aquele densa na medida, é um creme bonito, liso, fica aqui no dorso da minha mão para que vocês vejam. É uma textura muito gostosa, só que ele demora para absorver, inclusive o seu acabamento na pele fica extremamente hidratante. A pele não fica sequinha, não absorve completamente, fica com aquele viço, um toque levemente pegajoso. Talvez isso pode depender do tipo de pele, mas na minha ficou dessa forma. Mesmo não sendo para a minha pele, eu quis fazer essa experiência para ver a sensação da minha pele. Então, durante alguns dias o qual eu testei, ele me deu um pouco de incômodo, porque de fato eu senti como se estivesse com mais oleosidade, grudento, aquele aspecto meio pesado de hidratante, sabe? Acredito, sem dúvida, que ele vai atender muito melhor a essas idades específicas. Tanto é que eu vou dar para a minha sogrinha testar para ela usar, depois me contar. Quem me acompanha sabe que eu estou usando o noturno quase que diariamente. Fui um pouco abusada, quis colocar à prova e ter, de fato, essa questão da hidratação mais a fundo na minha pele. Pode não trazer benefício, mas também não vai trazer malefício. Alguma coisa de bom vai trazer. E daí que eu usei quase que um pouco mais de 15 dias, quase todas as noites. Quando eu lembro, eu compartilho lá pelos stories. E ele é ainda mais denso que a versão diurna. Vocês vão ver aqui, ó, que de fato usei muito mais. A textura é extremamente encorpada. Ele é quase que uma pastinha, sem dúvida. Tem uma textura, ó, muito encorpada. Ainda mais hidratante que o diurno. Eu sinto ele ainda mais na minha pele. Até mais que a versão noturna da Nivea. Então é aquele hidratante power mesmo, que a pele, de fato, não absorve completamente. Mas eu sinto uma sensação muito gostosa quanto à maciez, quanto à hidratação. Dia seguinte eu tive a sensação de ter a pele mais hidratada. De fato, um pouco mais firme. Pra gância suave também, ótima. E assim, eu já me senti mais confortável com esse. Pelo fato de usar à noite e dormir e não ter nenhum incômodo, assim. Porque também não tô sentindo, tô dormindo. Mas ele fica bem pesadinho na pele. Ele fica bem hidratante. E quem tem a pele muito seca, muitas rugas, eu acredito que vai se sentir muito mais confortável com essa opção. A única diferença pro diurno é a questão do FPS, que ele não tem. Ele diz aqui que tem o Prorretinol A, um poderoso anti-rugas conhecido por estimular a renovação celular. Eficácia quanto à firmeza. E tem um outro aqui também que não tem no diurno, que é o Elastil Flex. Um complexo que multiplica e reforça a rede de fibras de elastina. Para uma pele mais elástica e firme. Ao acordar, a pele está mais hidratada e macia. Eu senti isso. Noite após noite, Revitalift Creme Noturno estimula a renovação celular, deixando a pele com aparência revitalizada. E após quatro semanas, rugas são reduzidas e pele ganha mais firmeza. Se eu estivesse necessitada e precisando de um anti-rugas e tivesse que escolher entre um dos dois, eu sem dúvida investiria no noturno. Principalmente pelo fato do diurno eu ter sentido muito incômodo. Eu acredito que boa parte das peles vão sentir, porque ele de fato não absorve 100%. Ao meu ver, essa questão do FPS não é algo tão assim, porque a gente tem protetor solar, tem outros hidratantes mais suaves, que também tem FPS até um pouco mais alto. O noturno, por mais pesado e denso que ele seja, é como eu disse, a gente vai dormir, não vai sentir. E eu senti um resultado muito satisfatório na minha pele, mesmo não necessitando, mesmo não sendo para mim. Mas sim, senti nesse tempo de uso um aspecto de hidratação muito boa, um aspecto de firmeza, de viço. Gostoso. E esse foi o vídeo de hoje, compartilhei com vocês o meu teste, avaliação de alguns cremes faciais que eu tenho testado nas últimas semanas, nos últimos tempos e que eu estava devendo resenha por aqui. Se você já testou uma dessas opções, deixe aqui nos comentários, compartilha com a gente sua experiência, que vai ser super importante, assim a gente vai avaliando o resultado em cada tipo de pele, em cada experiência. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixa aqui seu like, se inscreva no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo, fique com Deus e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.